Dio Lani Se chamaria muito, 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 muito O cara lá na Fazenda essa foto, né? Eu admiro pessoas que têm autenticidade Porque eu acho que hoje em dia a pessoa ser autêntica é muito difícil Tipo, dela ser o que ela é E pronto, foda-se os outros Me tira uma dúvida Você acha que foi marketing ela ter saído da Fazenda? Não sei, talvez tenha sido Mas tipo assim, de qualquer forma, fez bem pra ela ter saído Eu não ficaria lá Porque tá uma merda Tá, mas e? Ela poderia ser ganhadora? Você acha que ela poderia ganhar? Ela poderia ganhar Só que a Bia não tem jeito, mano A Bia vai ganhar Todo mundo tá falando dela, amiga A Bia vai ganhar Então tipo assim, ela poderia até ficar entre os três finalistas Mas ela não iria ganhar Mas ela seria uma das finalistas, eu tenho certeza A Dio Lani, ela tem um público muito forte Mas e essa parada de ir lá na porta da Fazenda Tirar ela, as irmãs dela Você acha que foi legal? Não é que foi legal Eu acho que foi uma estratégia muito boa que ela usou Entendeu? Você já pensou se ela já tinha combinado isso? Ah, mas falaram que foi pelo motivo da mãe dela ter ficado mal Ela ia combinar da mãe dela passar mal? Não, talvez ela tenha combinado isso Mas não tenha dado um motivo concreto, entendeu? Tipo, da mãe dela estar passando mal Mas você acredita que a mãe dela passou mal? Eu acredito Porque eu vi uma galera falando aí que... O Naldo, né? De verdade, eu acredito que a mãe dela passou mal Mas eu não acredito que tenha sido tudo isso Tipo, que o pessoal especulou Tipo assim Nossa, a mãe dela tá passando mal, tá morrendo A gente falou da Daiane aí, né? Colocou a foto da Daiane Daiane, né? Oi, Daniel É Daiane, Daiane E, mano A mãe tava mal em um dia E no outro dia ela já tava na festa Mano, se sua mãe tá mal Mas a mãe não tava na festa, né? Era a Daiane que tava na festa Daiane eu tô falando Mas eu acho assim Que a mãe dela tava mal Pelo motivo de, tipo assim Muita gente tá massacrando a Deolane Sim E ela tá acompanhando Ela tá acompanhando tudo Ela tá acompanhando tudo E vendo que a filha dela Tá sendo, tipo, tirada Entendeu? Eu acho que ela se sentiu mal por isso Por ver que a filha dela Mas você acha que ela Chegou a passar mal por isso? Porque, mano Ela já foi massacrada várias vezes Outras vezes também E a mãe dela nunca passou mal Gente, eu não sei De verdade É um bagulho Mas agora era um programa nacional Eu acho Que se fosse mentira Se não fosse estresse Igual falaram que fosse Estresse agudo Alguma coisa assim, né? Que ela foi internada Parece que foi Falaram que foi um bagulho assim Eu acho que Se fosse mentira Algum médico Alguém, mano Ia querer sair por cima Se fosse mentira Entendeu? Mas, tipo assim A mãe passou mal Hoje sai o Rafa, vai Do programa E aí eu sou irmão dele Amanhã eu tô na farofa É zoado Querendo ou não É zoado É, então Que foi o que aconteceu É zoado Saiu lá Ah, tô preocupada Que a minha mãe vai morrer No outro dia No outro dia a outra Tá indo pra farofa É zoado Isso daí eu achei Falta de respeito Com a própria mãe Sim Isso daí eu achei feio Mas Quem somos nós Pra falar Uma coisa da Deolane Eu não assisto Eu não acompanho Mas eu achei bem esquisito Essa história aí É estranho Realmente Fizeram um auê todo Pra ela sair Pra no final A irmã Que fez ela Tipo assim Fez o maior corre Pra ela sair E ir pra farofa Exatamente Também achei estranho Mas É, foi muito estranho Mano Foi muito, mano Assim E eu nunca vi alguém Tirar alguém da fazenda Eu também não Né? Ou do Big Brother Mas eu sabia Que ela ia, tipo assim Fazer um bagulho histórico Eles são embaçados Eu sabia que ela ia fazer Um bagulho histórico Ela ia embaçada Não é, mano Mano, eles são monstros Conseguiu tirar a mulher De lá de dentro Mas eu acho Que esse papo De a mãe tá mal E piriri pororó Eu acho que pegou Um pouco mal Mano, eu nunca Colocaria a vida Da minha mãe em risco Eu também não Falar que minha mãe Tava mal Pra poder ter algum benefício Ou sei lá, mano Mas se isso De qualquer forma Isso não partiu dela Porque ela tava dentro Da fazenda, né? Exato Partiu da família Sim Não, ninguém tá falando Que foi ela Então foi erro da família Se isso for mentira Foi erro Mano, toda hora Eu derrubo essa porra Por isso que eu tô falando Que o estranho é isso A família fez tudo E aí no dia seguinte A gente tava indo pra farol Zoado, né? Isso tá estranho Olha lá A Ifa colocou aí No outro dia A mãe dela tava fazendo Publi no Insta Gente, mas sério Publi não tem nada a ver Uma coisa com a outra Mano É, podia ter gravado também, né? É o seu dinheiro É o seu ganha-pão, mano Você tem que contar Não sabe o seu ganha-pão 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 Mas tava no hospital, caramba Não tava zoado É, cara Como vai fazer uma publis Deitada na cama Cheia de... E se ela tiver os vídeos gravados já? Aí sim, não Não falei Entendeu?